Esse chevette C39 é quase igual ao chevette 80 do meu pai. O chevette 80 do meu pai era um pouco mais clara, tonalidade bege, e como era um 80, já era aquela lanterna concluídinha. As rodas do chevette do meu pai eram aquela do chevette 80 sem carota, e o volante era aquele volante de quatro raios, uma cor bege, e o painel era igualzinho. Igualzinho, a gente acabou tendo que vender ele por causa de uma batida. O carro caiu no bularco, no estrada mal cuidado, mas foi um carro que deu muitas alegrias. Depois do meu pai foi um com outro, e a mãe comprou um outro chevette ret que ficava na galáxia porque ela não dirige. E aí, o seguinte, a esse chevette eu saia com o meu tio, e com o meu primo, e o seguinte, e ficava no bularco, porque eu acabo achando o carro de galáxia. e de tarde, eu ia ir à revista de contas das fotos dos três meses, Sábado à tarde. Aí. 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 Aí.